É, vamos aí agora de HB20S, galera. Tem um problema crônico nessas HB20S, que é o desgaste prematuro do batente traseiro do amortecedor. E geralmente a gente só fez esse vídeo mais pra ter uma explicação lógica, né? É que pra essa HB20, a S ou a RET, ela tem um conforto muito bom, mas o sistema de mola traseiro dela é muito baixo, você entendeu? Fazendo assim trabalhar o sistema de batente e vindo a desgastar eles prematuramente, né? Você vê o amortecedor perfeito, o amortecedor com gás, com a haste bonitinha, não tem nenhum problema de falta de lubrificação nem nada, nota-se que ele é o original do carro ainda, entendeu? Mas, por ele ser um amortecedor de haste muito grande, nota-se que ele é quase... É, quase não, ele é maior que a haste interna, né? E aí então, vem o quê? A trabalhar muito assim, ó galera. Trabalha muito assim. Muito baixo. E aí o projeto aqui é pra cinco pessoas num carro desse de passeio. Digamos que atrás vai três, e quando você solta ela sozinha, já não cabe, né? Ela já fica tocando constantemente nisso aqui, ó. No limitador. Entendeu? O limitador vai bem aqui, ó. Olha só. Só pra ter uma ideia do projeto. O limitador vai aqui. Então, sobra-se pouco espaço pro amortecedor trabalhar. E quando isso ocorre, a HB20 se torna meio que desconfortável até assentar essa peça que vai ali, certo? E rapidamente ela vem a um desgaste. Porém, fica batendo seco quando você passa numa ondulação carregada com alguma pessoa. Ela bate seco de verdade. Tá bom? Fica a dica aí. Sempre que for trocar uma, troca as duas. Porque é um problema crônico. Valeu? Tamo junto, galera.